A presidenta usou prerrogativas constitucionais, o congresso usará as suas também, sobretudo agora que o congresso definiu regras claras, objetivas para a análise e a votação dos vetos presidenciais. Vamos receber de volta a matéria, aquilo que foi vetado praticamente desfigura a proposta, descaracteriza por completo a regulamentação da profissão dos médicos e na sua soberania o congresso vai decidir sobre esses vetos. O diagnóstico de doença é o meu convencimento, foi o convencimento da maioria dos parlamentares que votaram a favor e em alguns momentos a unanimidade da proposta é que diagnóstico de doença é privativo de médico.